Muitas pessoas ficam olhando as vezes o que outras pessoas estão fazendo e as vezes não se deparam que tem que fazer a sua parte. Vamos pensar o seguinte, hoje você quer vender tapetes, a gente deixou aqui um monte de coisa separada para fazer vídeos, então esses tapetes aqui são tapetes infantis que a gente vai mostrar. Atrás de mim são capas que a gente sempre fala, capa de piscina, são produtos que você pode comprar de pequenos distribuidores e essas pessoas vão passar para você esses produtos de uma forma mais fácil. Então não vai buscar o que talvez outro disse para você, vai buscar aquilo que você acha que é certo. Capa de piscina dá um trampo do caramba e ela precisa sempre de um grande investimento. Por quê? Porque você compra ela por 7, 8 reais o metro e vende por 17, mas para comprar por 7, 8 reais o metro, o pedido é de 70 mil reais, 80 mil reais, vem um caminhão, está vendo? Caminhão. Os tapetes, eles vêm em fardos de 20, então dependendo do tapete custa 40 reais, então você tem que gastar 800 reais, mil reais, às vezes dependendo do tapete aí, por fardo. E ele não vai te mandar um fardo, às vezes ele vai ter que te mandar dois. E você vai acertar a cor? Talvez não. Por quê? Porque eles são produtos que vêm fechados. Então ele sabe que talvez tenha duas unidades, uma unidade do azul e tenha quatro do preto, quatro do verde. Então você compra lá um histórico de 20 unidades, tecnicamente seriam 10 cores diferentes, 10 estilos diferentes para duas unidades de cada um, mas isso não é regra. Então pode vir quatro de um e faltar outra cor. Então pode vir nove cores ao invés de dez. Então você tem que abrir o fardo, então você não pode vender antecipadamente. Capa de piscina também não, porque os maiores fabricantes de capa de piscina do Brasil hoje estão em Goiás. Os caras que vendem barato. Mas existem outros que vendem em São Paulo. Embora mesmo tem dois fabricantes, mas eles não quiserem vender para a gente, porque eles dizem que a gente ia virar concorrente. Imagina, o cara produz, eu só estou vendendo e ele está dizendo que eu vou ser concorrente dele. Ele tem o produto, mas é o pensamento às vezes que é difícil. Então o que você tem que buscar? Produtos que valem a pena. Capa de piscina pode ir pelo correio, tá bom? Então você que está começando é um bom negócio. Um bom negócio é se você tiver um bom dinheiro para começar. Para quem está começando com 3, 4 mil reais, vou voltar na insistência de vender produtos de qualidade. Então você pode se cadastrar na Wellmix, vai. É uma importadora que vai trazer para você. Se alguém quiser aí, me manda o zap que eu mando o zap da Andréia lá e a Andréia atende vocês. Todo tipo de produto que caiba debaixo do seu braço e que você goste de trabalhar com ele, é o melhor produto que você vai ter no momento. Beleza? Bom dia. Vamos para frente.